Ele é um pouquinho mais agitado que o Golden. O Golden é mais tranquilo, entende? Então é mais fácil de tu fazer esse treinamento com o Golden ou com essa mistura das duas raças, pra fazer esse... não que seja o correto fazer mistura de raças, mas é que lá, os institutos que fazem esse trabalho, eles fazem esse cruzamento com os cães específicos deles, entende? Pra fazer trabalho com cegos. Porque é uma raça maravilhosa, eles são super tranquilos, eles são mais calmos que o Labrador, que tem essa diferença. O Golden é considerado a quarta raça mais inteligente, entende? Então eles são muito inteligentes, eles aprendem por associação, eles aprendem, por exemplo, tu tem o cachorro, eles gostam de olhar ou gostam de agradar o dono. Então eles são cachorros de companhia, pra quem gosta de um cachorro de companhia, poder ter um companheiro mesmo, pra todas as horas. Até pra viagem, ou pra caminhadas, ou pra corridas, eles são companheiros. Ai, é a coisa mais linda, né? E ela é doce, né? Nela, então, olha aqui. Não sei se o jovem tem como pegar as imagens dela, mas olha só, gente, que doce. Ela fica encantada, né, Roberta? Eles são assim, eles têm um dono, por exemplo, eles gostam de toda a família, mas eles elegem aquele dono, assim, e eles estão sempre querendo agradar, sempre querendo brincar, sempre querendo... É a sombra, por exemplo, a hornela é de dentro de casa. Então a gente sai, eu vou onde eu vou, ela tá do meu lado. Eu vou pra beira da lareira, ela se deita do meu lado. Eu subo pro meu quarto, ela vai junto comigo. Então é minha companheira mesmo, é aquele cachorro pra quem gosta de ter um companheiro, um cachorro fiel, amigo. É até importante tu falar isso, que ela te acompanha, porque pra gente falar um pouquinho até, você é um animal que convive dentro de casa. É uma raça que tu convive, né? Isso, isso. Por exemplo, isso é muito importante as pessoas saberem, porque as pessoas às vezes têm uma ideia, ai, vou comprar pro meu filho um golden, entende? Aí o que acontece? As pessoas deixam esse cachorro no pátio, ai, pra brincar no final de semana, ou pra quando eu tenho tempo. O golden, ele é indicado pra aquela pessoa que tem um tempo pra ter o cachorro, entende? Ele não é um cachorro que gosta, ou que se sente bem sozinho. Então se ele puder conviver, e se a pessoa se dispõe a ter um cachorro que possa conviver dentro de casa, ele é muito mais feliz, vamos dizer assim, sabe? Ele gosta... Tem atenção na pessoa. Ele gosta de ter atenção, ele gosta de ter um companheiro, ele gosta de ter o dono, entende? Não que ele seja um cachorro dependente, totalmente dependente do dono, que não possa ficar um certo período sozinho. Mas é aquele cachorro que ele precisa ter uma convivência diária com o dono pra poder ser feliz, entende? Não é aquele cachorro de estar sozinho no pátio, de a pessoa brincar lá que de vez em quando, não é. Ele é um cachorro pra estar, pra ser tranquilo, pra ter alguma melhor convivência com as pessoas, ele é um cachorro que tem que ter tempo com o dono, entende? Porque, por exemplo, algumas vezes, as pessoas falam, mas o meu cachorro é meio agitado, ou algo parecido, assim. O que acontece? Se o cachorro não tem uma certa convivência, se ele não fica com o dono, se ele é um cachorro que fica muito sozinho, ele acaba procurando alguma coisa pra brincar. E, às vezes, a coisa pra brincar é a coisa que ele não pode pegar, ou seja, pra chamar atenção. Aí ele pega determinado objeto que não possa, ou alguma coisa assim, e eles acabam pegando. Então, é um cachorro que ele é indicado pras pessoas que tem, que tem um tempo, que possam ter uma convivência, que pode conviver dentro de casa. Não é aquele cachorro, bem claro, assim, né, Roberto? Não é aquele cachorro pra deixar no fundo do parque sozinho. Não é, não é. Não é um indicado. Um Kottweiler, uma raça meio até a gente... É, eles são, eles gostam, eles gostam da convivência, da atenção do dono, o prazer deles, na verdade, é agradar, é estar junto, é ser o companheiro da casa, da família. Então, é o cachorro pra... pra quem gosta de ter um companheiro. Entende? Então, a gente... Eu sempre explico pro pessoal, quando vai comprar um filhote, ou alguma coisa assim, a pessoa tem que estar ciente de como é que é a raça. que é a raça, entende? E pôr nela. É, vem cá. Atenção, ela tá cuidando tudo na mata. Então, por exemplo, gosta de carinho, gosta de atenção, gosta de estar com o dono. E isso é importante, quando alguém vai comprar um Golden, saber que ele é assim, que a raça precisa de uma certa atenção, que não é uma raça pra ficar sozinha no pátio. É bacana tu falar, conversar sobre a raça, né? Da gente... Porque tem muita gente que tem, assim, é que nem tu falou, o Golden, ah, pra estar assim, no pátio. Eu não sei se tem uma certa diferença. Não, ele pode conviver no pátio, não tem problema. Por exemplo, é um cachorro que pode ficar no pátio, mas se puder ter uma convivência maior com a família, é bom, entende? Eles gostam de ter uma convivência com a família. Mas não é que necessariamente é um cachorro só pra estar dentro de casa. É que ele se fica mais feliz, é um cachorro que gosta de ter a convivência do dono. E é um cachorro que pode se ter dentro de um apartamento, né, Roberta? Pode, assim... Tu levando ele pra passar. Eu falo isso pras pessoas. Ele é um cachorro assim, ó, quem gosta de ter cães, quem gostaria de ter um Golden no apartamento, tem alguns cuidados principais. Por exemplo, a raça, ela é uma raça de porte grande. Então, por exemplo, assim, ele precisa de um exercício diário. A pessoa precisa levar, sair, pra fazer essas necessidades, ou pra dar a sua caminhada diária. Entende? Então, isso é importante a pessoa saber. Mas, ele não é um cachorro que fica infeliz dentro de um apartamento. Por quê? Porque ele gosta da convivência com o dono. Ele gosta de estar com o dono. Ele possa... Ele... Independente de onde for, se for dentro de um apartamento, ou dentro de uma casa. Entende? Então, se ele tiver o seu exercício diário, se tiver como sair, dar a sua caminhada, não tem problema nenhum de ter um Golden em apartamento. É toda aquela coisa da pessoa se moldar e querer ter um cão dentro de apartamento. Mas, quanto ao Golden sofrer por morar dentro de um apartamento, ele não sofre. Pelo tamanho, não tem nada a ver. Pelo tamanho, não. Ele convive super bem. Conheço vários cães, Goldens, vamos dizer assim, em apartamento. E eles convivem muito bem. Só tem aquela coisa que a gente fala pras pessoas, que tem que ter uma mudança da pessoa, da rotina da pessoa, com relação ao cão. Entende? Mas, quanto a ele conviver dentro do apartamento, não tem problema nenhum. Tem pessoas que acham que essa raça, porque é grande, não pode ter em apartamento. Mas, tu vivencia isso, né? Tu tem pessoas que tu conhece dentro de... Sim, não. Com certeza. Conheço vários Goldens em apartamento. E, na verdade, é aquilo que eu falei pra ti. O importante é a pessoa querer ter um cão desse porte no apartamento. Mas, quanto ao Golden sofrer pelo porte, por estar em apartamento, isso não acontece. Entende? Ele gosta, ele gosta, na verdade, de estar com o dono, da convivência com o dono. Independente de ser num apartamento. Eu vou te dizer, até conheço um caso de um Golden que fez a volta no mundo dentro de um barco. Entende? A pessoa tinha o cachorro dentro do barco. Então, o cachorro, na verdade, o espaço não é o essencial. O essencial é o cachorro ter a convivência com o dono. É um cachorro que gosta disso. Esse é o principal que eu falo pras pessoas. O cachorro não é um cachorro pra ficar sozinho num pátio, alguma coisa assim. É aquele cachorro da pessoa ter... Ele quer atenção, carinho. Assim como ele dá pra gente. Ele sabe também. Né, Ornella? Roberta, eu vou pedir pra que tu aguarde um pouquinho aqui. Tá joia. no programa e a gente volta conversando mais sobre a raça da Ornella, né? Ornella, coisa linda. Ai, dá vontade de levar pra casa. Não olha, né? É uma paixão. Eles dão uma paixão. A gente às vezes fala é impossível ter um só. É impossível. Golpe. Eu nem posso falar mais senão eu apanho daqui a pouquinho. Bom, mas agora nós vamos a um quadro de curiosidade. Você sabia por que o galo canta ao amanhecer? Não? Então acompanhe. O nosso você sabia. Você sabia? Você sabia que o galo canta ao amanhecer? Pois ele é um verdadeiro despertador. Ao nascer do dia ele canta bem alto para avisar ao galinheiro que continua vivo e no comando. O cocoricó tem a função de desafiar qualquer desafiante. É o jeito que ele encontrou para controlar seu território. Geralmente o galinheiro tem um único galo pois só um sobreviveria à disputa pela liderança. Você sabia? Você viu só que interessante o nosso Você Sabia de hoje? Pois é, segundo o nosso colega de trabalho aqui, o Rogério o Sweet Master aqui da TV do programa Estação dos Bichos o galo canta ele até comentou que o galo canta pela manhã porque durante a noite ele está dormindo mas vamos pedir para ele assistir o nosso Você Sabia que daí ele vai ver o motivo que é bom e agora chegou aquela hora de darmos aquele pulinho na ponte dos bichos e o Jorge fala para nós melhor fala daí Jorge tchau 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 tchau